Oi gente, eu não sei como começar o vídeo e eu queria pedir desculpas primeiramente pelo, não sei, pela qualidade da imagem, pelo ângulo, pelo empadramento, eu não sei mexer direito em outras coisas e realmente tô fazendo esse vídeo porque meus amigos me pediram, minhas leitoras me pediram, até a minha mãe me pediu e eu achei uma coisa muito legal, tipo, eu ter isso registrado, sabe, tipo, faz dois dias de um show e agora tipo, eu tô mais calma, minha voz tá, voltou porque ontem eu falava a minha voz aí assim enfim, então, né, voltando, o tema desse vídeo eu vou falar mais de minha viagem do Rio de Janeiro, mas mais especificamente sobre o Rock in Rio, sobre como eu peguei a grade, como foi o processo até lá, como foram as nove horas que eu passei em pé, assim, eu sentava e ficava em pé, mas enfim, teve um momento que eu só pude ficar em pé, como foi isso até a hora do show do chão, depois quando eu saí da grade, tudo, então, é isso. Bom, eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 15, na sexta-feira, umas 4 da tarde e eu peguei esse horário porque eu tava procurando um horário que desse pro Daniel, o Reduxo Mendes e a Larissa, que é Life of Mesh Girl e agora tá a Larissa Bonfim, o Twitter dela, pra eles irem, sabe, porque eles são meus amigos virtuais e tipo, a gente queria muito se encontrar, só que a Larissa disse que ela tava, é, tinha arrumado emprego, eu fiquei muito feliz por ela, mas ela não podia ir porque era no turno dela e o Daniel tem o aniversário da irmã dela, dele, só que quando eu cheguei lá, o Daniel falou, Pri, você ainda tá aí, eu quero pegar o Uber pra te ver e eu fiquei, aí eu falei que ainda tava lá, mas a minha mãe tava super apressada porque ela queria chegar lá no hotel, porque ela tava lá com dor de cabeça e tal, enfim, aí ele falou, ah, você já saiu da sala de embarque? Aí eu falei, saí agora, no momento em que eu digitei sair, quando eu levantei a cabeça eu tava a Larissa correndo na minha direção, tipo, ai, calma, ah, foi a primeira amiga virtual que eu conheci e eu realmente não esperava, tipo, quando eles falaram que não poderiam ir, eu fiquei triste, mas tipo, eu fiquei, ah, tudo bem, a gente vai se ver no rock rio e tal, mas quando eu vi a Larissa correndo na minha direção, sério, eu me controlei muito pra não jurar, mas ela me abraçou e foi a coisa mais linda do mundo e eu vi logo o Daniel atrás com dois celulares filmando, foi muito especial esse momento, de verdade. A gente foi pro hotel, a gente passou a tarde junto, a gente comeu, a gente conversou, falou muito sobre o rock rio, como a gente tava ansioso, como ia ser, como a gente ficasse lá, né, enfim, vamos para o dia do rock rio. Ai, calma, eu já fico nervosa, nervosa. Ai, foi assim, eu fui pelo ônibus de primeira classe do rock rio que o horário mais cedo que eles tinham era às 11 da manhã, eu tô falando, olhando pra minha imagem, é pra olhar pra cá, né, eu não vou conseguir olhar pra câmera, eu vou tentar, tá, enfim, nossa, é muito difícil, mas eu vou tentar, é, eu fui pelo rock rio primeira classe e é melhor eu virar isso daqui, se não, calma, gente, desculpa que eu não sei bem, pronto, agora vai. Foi pelo rock rio primeira classe e foi ótimo, sério. E nesse ônibus eu ia partir do centro porque eu fiquei no centro e nesse ônibus eu falei no Twitter, gente, eu vou pelo rock rio primeira classe partindo do centro, alguém vai? E uma leitora minha falou que ia, eu, caramba, vai ter alguém lá pra conhecer? Só que eu não achei que fosse ser, como foi? Porque a gente se deu muito bem, a gente conversou o caminho todo, eu adorei ela, Luísa, maravilhosa, eu amei muito te conhecer, de verdade, a gente conversou o caminho todo, ela falou como tinha sido no dia 15 que ela foi, ela é de Porto Alegre, como, como tava sendo, sabe, as coisas, eu gostei muito. Aí a gente chegou na cidade do rock e, meu Deus, eu fiquei muito emocionada, sério, tipo, eu não tava nem acreditando que eu tinha saído de João Pessoa, para Iba, pro Rio de Janeiro, pro Rock in Rio, pra ver Sean Mendes, tipo, o amor da minha vida, o que eu não faço por esse homem? Enfim, aí quando eu desci do ônibus, eu fiquei, ai meu Deus, aí o cara tava recebendo a gente lá, né, o povo da primeira classe, que eu amei. Aí ele, pode gritar, tu tá na cidade do rock, aí eu, ah, eu gritei, comecei a gritar, comecei a gritar, pular, gravar snap, enfim. Aí chegando lá, eu perguntei onde era a fila do Rock in Rio, Rock in Rio Club, que eu comprei, que dá direito a meia hora, entrar a meia hora antes, outros privilégios e acesso na pré-vira do 2019. Só que eu só comprei pra entrar meia hora antes, porque meu foco era grave. Não tinha nada que passasse além do que a grave, era tipo, grave, grave, foco, grave. Então, isso. Aí eu fiquei na fila com a minha amiga Luiza, e ela disse que quando eu entrasse, ela ia pra fila normal, só que eu tava preocupada, porque quando eu entrasse, ela ia ficar no final da fila, sabe, eu fiquei, meu Deus, e agora? Mas, enfim, ela ficou comigo na fila. Aí a Isabela, a Nextil Gomes, maravilhosa, ela tava lá, ela foi pela primeira classe, só que ela foi partindo do Galeão, e a gente não foi no mesmo ônibus. Aí, quando ela chegou, ela mandou, eu tava vendo os snaps, porque eu não tava abrindo muito o snap pra poupar a bateria. Aí eu abri o snap dela, aí era ela lá, falando, tô te procurando, que nem louca, eu falei, meu Deus, ela tá aqui. Aí eu saí da fila, e a Luiza ficou lá guardando pra mim, e eu fui procurar a Isabela, eu rodei aquilo, não encontrei, voltei pra fila. Quando eu voltei pra fila, olhei de lado, a Isabela, eu... Eu dei um grito, a gente se abrazou, e... Ah, foi muito lindo, sério. Nisso, a gente tirou muitas fotos, sabe, a gente se abraçou muito, falou e tal, como que ia ser de chegar lá. Aí a gente tirou foto com a... Como é o nome? Tá pra aqui a foto. A gente tirou foto e tal, e... Eu pedi pra ela, pra Luiza ficar com ela na fila, sabe, porque ela tava bem na frente da fila, então ela disse tudo bem e tal, e ela ficou com ela depois. Enfim, quando foi, tipo, pra abrir os portões, um e-mail, quando deu um e-mail, deu um... Quando... Pera. Quando foi um e-vinte e cinco, eles falaram, Rock Hill Club, identidade na mão e comprovante de compra. Eles tinham dito que era só Deus CPF. Aí eu fui procurar no meu e-mail e eu não achava, de jeito nenhum. Eu tentei entrar no site da Rock Hill Club, minha senha tava errada, pedi renovação de senha, não chegou nada no e-mail, eu tava desesperada. Porque eu tinha recebido o e-mail da confirmação, mas eu não tava achando, porque no... No iPhone, não é no celular, mas no iPhone, no e-mail, para de aparecer, não aparece tudo. Eu procurava no buscar e não aparecia. Contigo, a minha vez, eu tava muito nervosa. Moça, só tô achando o e-mail que me convidaram pra preview, mas eu não tô achando o e-mail da confirmação. Aí ele olhou pra mim e eu tava, tipo... Aí ele pode entrar, aí eu... Aí eu entrei. Mas eu achei, de verdade, muito desorganizado o Rock Hill Club em relação à entrada, tipo... Qualquer um podia entrar, pô. Porque uma menina da minha frente não era o Rock Hill Club, ela tava falando. Aí eu tô com medo deles descobrirem que não é meu CPF e tal. Então, tipo... É só você... Ah, tá aqui minha identidade, mas eu tô sem meu celular. Não vou poder mostrar. Aí eu já deixava entrar, sabe? Eu achei desorganizado. Mas, né... Quem sou eu? Enfim, entrei, aí foi lá à revista, né? Tirei tudo da bolsa. Aí entrei com a garrafa de um litro e meio de água, de boa, assim. Aí... Assim que a mulher me liberou, eu saí correndo. Eu vi o letreiro Rock Hill, tirei uma selfie rápida, voltei a correr. E eu pensei assim, meu Deus, Priscila, quando você entrar, você vai correr, tipo... E você não vai parar até chegar no Papo Mundo. Só que aquilo é enorme. É enorme. É muito... É gigante. Eu corri menos de um minuto, eu já tava morrendo. Primeiro porque eu sou cimentária. Segundo porque eu sou cimentária. Eu não corro. Se eu ando rápido, eu já canso. Então, assim... Quando eu tava correndo, eu parei e eu fiquei... Meu Deus, calma. Se eu continuar correndo, eu caio aqui mesmo. Eu perco... Eu perco o show, eu perco o Fergie, eu perco o Marafire. Eu perco até os shows do Sunsys, que eu nem sabia o que ia ter. Mas, enfim... Aí, eu continuei andando, né? Em passos largos, mas... Mas continuei andando. Quando eu cheguei perto do Papo Mundo, que eu vi aquele negócio enorme, eu fiquei... Meu Deus. Eu cheguei. Né, mosa? Enfim. Aí, a menina que tava na minha frente, que já tava me ajudando a pegar a confirmação e tal. Ela foi pra esquerda. Ela olhou assim e foi pra direita. Aí, eu fiquei... Tá lotada ali. Então, eu já fui correndo pra direita. Desculpem o barulho. Enfim. Eu já fui correndo pra direita. Quando eu cheguei na direita, tinha muito espaço. Tipo, eu queria ficar de frente pro palco. De frente mesmo. Mas, eu tava na dúvida, porque eu tinha passarela e tal. Mas, enfim... Eu tô falando pra todos os meus amigos, tô falando pra todo mundo que me pergunta que foi Deus que me colocou aonde eu fiquei. Porque tava assim. É a grade do palco e aquele da passarela, né? Eu queria ficar aqui. Não sei se tá pegando. Mas, eu queria ficar, tipo, na frente do palco. Tava ocupado. Aí, tinha um espaço. Aí, tinha um menino. E, tinha outro espaço. Aí, eu fiquei no espaço mais perto da escada da frente da passarela. Só que tinha espaço sobrando mais perto do palco. Aí, eu olhei assim e falei, não, vou ficar ali. Aí, eu peguei minha canva, coloquei ali e fiquei ali. E foi ali que foi perfeito. Eu tava na posição perfeita pra tudo. Porque, eu não tava distante da passarela. Eu não tava distante de palco. Eu não tava de... Eu tava no centro de tudo. Enfim, só deu um tempo de eu sentar lá. Tirei umas fotos. Pedi pra uns meninos que estavam do meu lado tirar foto, tipo, minha, assim, na grade. Tipo, uuuuuh. É, tirei fotos e tal. Tô olhando de novo o negócio. Porque eu tenho medo de ficar, pô. Enfim, vai ficar assim, tá? Tudo bem. É... Enfim, só deu esse tempo. Começou a tocar a música do Rock in Rio. Ou seja, as portas estavam abertas pra todo mundo. Não só quem era Rock in Rio Club. E eu, meu Deus, é agora. É agora que vai começar. É... Eu tava tranquila, porque eu tava com um litro e meio de água. Eu não tava com fome. Eu tinha levado comida. E eu não sinto vontade de ir no banheiro quando eu tô fora de casa. Tem que ser uma coisa, assim, muito... É uma ocasião muito desesperadora. Que eu bebo, tipo, 10 mil litros de água. Mas, olha, não senti vontade de ir no banheiro. Não fui no banheiro, não fui. Não fui. Enfim... Aí, todo mundo começou a entrar e a minha amiga da... A minha leitora que eu conheci no ônibus, ela chegou lá. Pri, eu venho, teu lugar tá aqui. Eu tinha guardado o lugar dela. Eu tinha guardado o lugar de 10 mil pessoas. Eu tinha guardado o lugar dela, da Isabela, da Larissa e do Daniel. Só que eles chegaram muito tarde. Tipo, a Larissa e o Daniel. A Isabela foi pro lado esquerdo. E a gente se perdeu. E... E o Daniel, eu ainda consegui vê-lo. Tipo, mas ele tava um pouquinho longe. Eu venho pra cá. Dá pra você vir. Mas tava todo mundo sentado. Ele não dá pra passar. E eu venho. Enfim, ele não conseguiu ir. Mas ele ficou perto do palco. Enfim, aí eu bebi água. Aí eu comi um pouquinho. Aí eu bebi água. Só que eu tava com... Acho que era umas 4 da carne. Eu tava com muita fome. Mas eu tinha levado biscoito e picos. Eu não tava com fome de besteira. Besteira sim. Coisa leve, sabe? Aí... Nossa, a Luísa me salvou. Porque ela foi no bops. E tipo, o legal era que tava todo mundo se ajudando, sabe? Aí eu tenho que olhar pra cá. Não vou conseguir. Tava todo mundo se ajudando. Tipo, os seguranças foram... Eles foram anjos pra todo mundo. Eles enchiam a garrafa de todo mundo que tava ali. O povo dava a garrafa, a copa. Eles enchiam. Traziam o cheio com água gelada. E uma pessoa ia no bobs. Dizia, quem que é bobs? Eu vou comprar. Aí o povo dava o dinheiro. Comprava. Trazia comida. Enfim, a Luísa foi. Aí eu dei o dinheiro. Ela comprou pra mim. E eu comi o hambúrguer. E tipo, o hambúrguer era bom. Disseram que era hot pocket. E era caro. Mas foi 24 reais. E foi o hambúrguer. E um copo. Um copo muito bonito. Então, tipo, não tem pra reclamar do valor. Porque é isso. É caro. Você tá no corroquinho, né? Mas enfim. Foi o copo de refrigerante e o hambúrguer. E dois hambúrgueres e o copo de refrigerante. Não. Dois hambúrgueres só. Era 29 reais. Se não me engano. Enfim. Esse copo me salvou. Aguarde. Aí eu comi e me senti muito melhor, sabe? Aí eu fui bebendo água. Aí quando foi, tipo, quase anoitecendo. Foi quando aconteceu... Foi a loucura. Parecia um tsunami. Sabe aquele... Como é? Olá. Foi tipo isso. Todo mundo começou a levantar. Do nada. Aí eu, meu Deus do céu. E eu tava em pedra nessa hora. Mas todo mundo levantou e empurrou todo mundo pra grave. E na hora minha bolsa tava no chão. Só deu tempo de eu pegar minha bolsa e minha garrafa sumiu. Minha garrafa de um litro e meio. Meu Deus. Minha água. Minha água. Eu fiquei desesperada, sério. Aí tava a segurança. Aí... Eu não sei o que... Não lembro o que eu falei pra ele. Mas ele perguntou. Você não tem nenhum copo? Aí eu tenho. Aí a segurança encheu meu copo. Tô olhando aqui de novo. Pra ver se tem foco. Foco foco, não sei. Desculpa, gente. Mas enfim. Esse segurança encheu minha garrafa... Não. Meu copo. Umas quatro vezes. Tipo, ele encheu aí. Eu dava um gole. Aí se esperava um tempão. Aí a gente pava pastilha, um tralete. Tipo, só fiquei na pastilha. Até o final do... O final não. Até a hora que eu saí da grave. Enfim. Cada hora que eu chegando mais perto de 17 horas que foi skunk. E eu empurrando mais. Empurrando mais. Por isso que era de maldade. Porque um dia pra que empurrar não ia acontecer nada. O chão não ia sair dali e se empurrar. Assim... Enfim. É... Eu acho que vai dar muito tempo esse vídeo. Meu Deus do céu. Vou tentar acelerar. É... Eu não queria gritar. Eu não queria gastar minhas energias. Porque em outros shows eu errei muito nisso. Sabe? No show da abertura eu ficava gritando. E no show que eu queria eu tava morta. Então não valia a pena. E meu pé tava doendo muito. Muito. Você não tem noção de como tava doendo. Meu Deus do céu. Eu não sentia. Tipo... Eu sentia que eu tava doendo, né? Mas tipo... Parecia que... Não sei. Tava doendo. Enfim. Aí terminou o skunk. Meu Deus do céu. Quando terminou o skunk. Meu Deus do céu. Parecia que meu coração ia sair. Pelo meus ouvidos. Não era feio pela boca. Aí colocaram o piano. Quando colocaram o piano. Quando colocaram o piano na minha frente. Eu fiquei. Meu Deus. Ele não vai dar pra ver nada. Porque eu achava que eles iam colocar o piano assim. E o show ia ficar de costas pra esquerda. E de frente pra cá. Mas não ia dar pra ver nada. Por causa do piano. Mas eles colocaram o piano meio que na diagonal. Sabe? Meio assim. Em topo. E o cara sentou pra testar. E quando ele sentou eu vi a posição que o show ficaria. E ele ficaria literalmente de frente pra mim. Tipo. Tava na minha reta assim. Na minha reta. Eu fiquei assim. Meu Deus. Enfim. Começou o show. E tem até uma pergunta aqui. Se eu não me engano. Foi da... Da Isa. Não. Não era da Isa. Era da Letícia. Desculpa. Da Better Half Cash. Como foi a sua primeira reação quando você ouviu subir o palco? E como foi quando você viu a sua BFF? Bom. A minha reação. Quando ele subiu no palco. Eu não achei que fosse ser da forma que foi. Porque assim. No show do Justin. Que eu fui em 2011. Eu tenho 15 anos. Eu achei que eu fosse chorar muito. Porque eu era fanática. Eu era louca. Eu não era no estilo show. Que caramba. Eu amo muito. Ele é o amor da minha vida. Ele me salvou. Mas eu sei que eu não vou casar com ele. Não agora. Com o Justin. Eu era louca. Eu era uma criança. Não em relação à idade. Mas a mentalidade. Na minha cabeça eu ia casar com ele. Eu era louca. E eu não chorei. Eu não chorei no show do Justin. Ele entrou. Eu fiquei. Meu Deus. Não é ele. Não é ele. É um povo. É um sós. É uma paródia. Que tá acontecendo ali. Aí só depois que eu ia cair na ficha e tal. Mas eu não chorei. Em nenhum momento. Em nenhum momento eu chorei. Mas quando o show entrou. Meu Deus do céu. Quando ele entrou. Eu tipo tava gravando. Porque tudo que eu gravei no show. Eu gravei olhando pro show. E não pro celular. Então saiu tudo tremendo. Desfocado. Eu filmei o céu. Eu filmei o chão. O segurança. Mas enfim. O importante é que eu tava ali pra ele. Não pro celular. Enfim. Quando ele entrou. Foi surreal. E na hora. Tipo. Eu fiquei. Meu Deus. Eu tô vendo. Tipo. Ele tá ali. Sabe. Tá acontecendo. De verdade. E... Olha. É bom flash. Quando ele entrou. Nossa. Eu devo estar muito feia. Porque tá muito. Mas enfim. Quando ele entrou. Meu Deus do céu. Tipo. Eu fiquei olhando. Tipo. Eu tava querendo. Mas teve um momento que eu parei. Tipo. Eu só fiquei assim. Olhando pra ele. Tipo. Caramba. É. Sabe. Isso tá acontecendo. Eu esperei muito por isso. E tá acontecendo. Ele tá ali. Então tipo. Na hora. Eu comecei a chorar muito. Não foi tipo. Não. Se ele tá na minha frente. Ele tá na minha frente. Meu Deus. Ele tá. Não sei. Tipo. Foi. 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 Blue all mine. Sério. Foi maravilhoso. Aí. Tipo. Continuou o show. E tal. E eu chorava. Praticamente. Em todas as músicas. Mas. Teve uma. Que eu fiquei com muito medo de passar mal. Que foi. Em Don't Be A Flow. Porque é tipo. A minha música favorita. Blue all mine. Junto com o Rose. Que ele não cantou. Tudo bem. Ai. Calma. E em Don't Be A Flow. Tipo. Foi um momento de. Reflexão. Digamos assim. Porque. Eu tava parada assim. Olhando pra ele. Porque. Caramba. Eu passei por tanta coisa. Pra estar aqui. Tanta coisa. Eu não acredito que eu vou conseguir. Sabe. Eu tô aqui. Eu tô na grade. Porque muita gente duvidou. Que eu ia ficar na grade. De verdade. Tipo. Eu soube. Sabe. De amigas. Falando. Ela não vai conseguir. Ela não vai. E eu consegui. Até esqueci de falar um negócio. Quando eu tava na grade. Um monte de homem. Entrevistou. Juntos com as meninas. Perguntaram. Qual era o segredo. De. Aguentar tanto tempo. E eu falei. Que era o amor. Por ele. Era isso. Mas. O que a gente fazia. De ficar na grade. E tal. Não era nada. Comparado. O que ele faz. Pela gente. Sem nem saber. Sabe. É. In Never Be Alone. Nossa. Essa é minha. Essa é minha música. Com a minha amiga. E a Lana. E ela não pôde. Inverimento. Porque ela. Ficou internada. Uma semana. Antes do show. E nessas músicas. Eu só sabia. Chorar. E falar o nome dela. Sério. Ele cantando. Eu não é pra violone. E eu gritando. Lana. Lana. Ai meu Deus. Enfim. Eu vou tentar falar rápido. Porque senão. Vai ficar muito grande. Meu Deus. Eu sabia. Que eu ia. Ai. Calma. Enfim. É. A parte. Que muita gente. Meu Deus. Ah. Enfim. Eu não posso sair. Vou dormir. Depois daqui. Vou ter a maquiagem. Muita gente. Tava. Curiosa. Pra saber. Eu vou falar agora. Como foi o momento. Que ele olhou pra mim. E o que eu senti. E como foi tudo isso. Sabe. É. Foi. Castle on the Hill. Eu vou colocar um trechinho do vídeo aqui. Se eu conseguir. Porque eu não sei editar muito bem. Em relação a isso. Nossa. Que modéstia. É. Ele tava cantando Castle on the Hill. E. Foi. I'm on my way. Driving at night. Aí. Ele tipo. Ele tava olhando pro piano. Não foi tipo. Ah. Ele tava passando o olhar. E passou por mim. Não. Ele tava olhando pro piano. E ele fez assim. Ele. Arqueou a sobrancelha. E sorriu na hora. E voltou a olhar pro piano. Ou seja. Eu fiz o ação. O que eu senti. Nessa hora. Tipo. Foi. Um segundo. Um segundo. De olhar. Mas. Pra mim. Pareceu. Juro. Dez segundos. Eu não sei explicar. Literalmente. Eu não sei explicar. Mas. O que eu senti. Quando. Parecia um olhar de gratidão. Sabe. Parecia que ele tava reconhecendo. Tudo que eu passei. Tudo que eu faço. Por ele. E. Foi o que eu senti. Na hora. Eu não me importo. Se as pessoas vão achar. Que isso é mentira. Que isso é doideira. Que isso é coisa da minha cabeça. Coisa de fã. Tá saindo de maquiagem. Né. É ótimo. Vai ficar lindo. O resto do vídeo. Vai ficar muito bonito. Meu mural. Tá caindo. Ah. Tudo sob controle. Coloquei de volta. Porque bateu na cadeira. Enfim. Eu fui passar um pó aqui. Pra ver se melhorava. Mas. Já saiu a base. Então. Vai ficar com cara. Foda-se maquiagem. Foda-se. Enfim. Nossa. Olha bem que eu parei de chorar. Mas eu vou chorar. Não. Quando eu falar. Eu choro de novo. Quando ele olhou pra mim. Meu Deus do céu. Tipo. Na hora que ele olhou. Eu tipo. Eu gritei. E dá pra escutar meu vídeo. Meu. Meu grito no vídeo. É. Ah. Dá pra escutar. Porque é o mesmo grito que eu dou no vídeo que eu gravei. Que não dá pra ver muito bem o olho dele. Porque eu não tava focado. Mas. Tipo. Na hora que ele olha. Eu dou um grito sudo. E depois eu comecei a chorar. Enfim. Calma. Quando ele olhou pra mim. Eu senti muita coisa. Tipo. Não tô falando um sentimento. Ah. Foi coisa da minha cabeça. Coisa que eu pensei. Não. Foi uma energia. Sabe. Uma energia muito boa. Tipo. De gratidão. Misturada com reconhecimento. E. O que eu usei pra definir. Aquilo. Vou agachar um pouco. O que eu usei pra definir aquilo. Foi. Reencontro de almas. Porque. Pra mim. Sério. Eu não me importo e tal. Se você não acredita. Mas. Pra mim. Eu. Sei que Shawn Mendes. Estava na minha vida. Estava nas outras vidas. Não sei se como ídolo. Não sei se como irmão. Como filho. Como pai. Como namorado. Como. Como amigo. Como alguém que me fez mal. Não sei. Nessa vida. Tá me fazendo tanto bem. Então. Quando ele olhou pra mim. Eu nunca quis ser tão reconhecida na minha vida. Sério. Eu fiquei. Caramba. Tipo. Ele olhou diretamente pra mim. Ele sabe que eu existo. Tipo. Isso. Saber que existe. É tão relativo. Porque. Ai. Ele me seguiu no Twitter. Então ele sabe que eu existo. Mas. A pessoa olhando pra você. Eu sei que pra ele foi só mais um olhar pra uma fã. E eu sei que ele olhou pra muitas fãs. Ele olhava. Dava tchauzinho. Pra ele foi. Ai. Que legal. Tipo. Eu olhei pra uma fã. Mas pra quem recebeu esse olhar. Meu Deus. Eu tô toda cagada. Pra quem recebeu esse olhar. Eu nunca. Nunca vou esquecer dele olhando pra mim. Nunca da minha vida. Quando eu tiver mal. Eu vou lembrar daquilo. Eu tô lembrando em todos os momentos. Eu tô vendo o vídeo. Eu gravei o vídeo de um minuto. Com três segundos repetidos. Várias vezes. Só pra ver ele olhando pra mim. Tipo. Várias vezes. Então tipo. Eu sou extremamente grata por ele. Ele salvou a minha vida todos os dias. E isso que eu fiz. Que eu faço por ele. De ir pra show. De divulgar música. De comprar CD. De apoiar. De mandar mensagem positiva. De rezar por ele. Isso. Não digo que não é nada. Mas é pouco em comparação a tudo que ele faz. Portanto a gente sem nem saber. Porque em muitos momentos difíceis. Eu escuto. Corona. Eu escuto. Never be alone. E assim. Ele literalmente me salva. Porque. É um assunto delicado. Mas quem tem depressão. Sabe como é difícil sobreviver. Sabe como é difícil achar. Uma luz assim. Em momentos de crise. Então. Isso mesmo é a minha luz. Eu me apelo muito. A minha mãe. E a minha família. E tal. Aos meus amigos. A Deus. Mas. Assim. John. É uma pessoa que. Eu não sei nem explicar. Sabe. Foi. Foi Deus que colocou na minha vida. E. Eu sou muito. 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 Grata por ele. Então. No momento que ele olhou pra mim. Eu senti que tudo valeu a pena. Sabe. Tudo que eu passei por ele. Tudo que eu já passei na minha vida. Pra ficar naquele momento. Tantos momentos difíceis. Que eu. Meu Deus. Eu tô falando tudo. Caramba. Que eu tô já falando. Desculpa. Tantos momentos difíceis. Que eu tive durante o ano. Que. Eu fiquei. Caramba. Eu preciso. Eu aguento a firme. Eu preciso. Vídeo show. Eu preciso. Vê-lo pessoalmente. As vezes eu falava. Depois do show. Como é que eu vou. Em que eu vou me segurar. Sabe. Mas. Depois do show. Depois de olhar dele pra mim. Não. Toda que eu tô curada. Não. Mas. Eu tô com vontade. Sabe. De. 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 Lutar. De. Lutar. Mais ainda. Do que eu. Parece que aquilo me deu uma. Uma renovada. Me. Ah. Não sei se eu tô querendo. Mas enfim. Foi isso que eu senti. Na hora que ele olhou pra mim. E eu passei a noite toda. Pensando nisso. Foi maravilhoso. Sério. Cada momento do show. Foi maravilhoso. Mas. Ele é a avó da minha vida. Enfim. Eu ia tentar. Mas. Não vai dar muito certo. Se eu for limpar. Então. Eu vou falar assim mesmo. O show foi todo maravilhoso. Eu filmei praticamente tudo. Mas. Eu não olhava pro celular. Então. Tá tudo cagado. Aí. No final do show. Tipo. Acabou e tal. Nossa. Eu joguei muito. Meu Deus do céu. Ficou a fé. Outra moça que eu chorei muito. Em todas. E tipo. Não me filmavam. Na multichão. Mas. Eu não tava nem aí. Eu até agradeci. Porque eu tava horrível. Eu tava chorando muito. Mas. Tiravam muita foto minha. Tinha um fotógrafo na minha frente. Que ficava tão policia pra mim. Meu Deus do céu. Onde vai parar essa foto? Eu tô horrível. Mas eu não tava nem ligando. Eu tava gritando. Olhando pro show. Então. Não fazia diferença. Mas. Enfim. Nossa. Quando ele cantou. E o Sambar. Nossa. Foi muito lindo esse momento. E o show em si. Eu tenho certeza que foi o melhor show da vida do show. Ele não parava de sorrir. Quando ele entrou. E começou a cantar. E escutou o barulho todo. Ele sorrindo. Assim. E eu fiquei. Caramba. Ele tá tão feliz. Ele merece tanto isso. Tanto. Enfim. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi o melhor. A melhor hora da minha vida. O melhor dia da minha vida. O melhor show da minha vida. Eu. Eu não tô nem acreditando. Direito nisso. Mas eu não paro pra pensar. Fico. Meu Deus. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu peço desculpa. Porque as vezes tá cortando minha boca. Porque eu falo assim. Desculpa. Enfim. Quando acabou o show. Eu saí da grade. Ao menos eu tentei sair. O amigo que eu fiz lá na hora. Guilherme. Mas tava muito apertado. E todo mundo queria me alugar na grade. Então pra eu sair. Foi difícil. Porque eu tinha prometido alugar pra uma menina. Mas a outra queria pegar. Então ficou uma me empurrando pra outra. E eu só queria sair dali. Eu juro por Deus. Eu acho que eu demorei quase uma hora. Pra sair da grade. Porque era muita gente. Eu andava, andava, andava. Não parava. Aí eu tava andando assim. Aí eu comecei a andar assim. Aí eu andei. Não parava de ter gente. Quando eu achava que ia parar de ter gente. Porque tipo tava assim vazio assim. Era gente sentada. E era o mais difícil ainda pra sair. Aí eu fui sair. Aí tinha um cara tirando o falo dos fogos. Eu com licença. Tem uma menina passando mal. Tem uma menina passando mal. Atrás de mim. Querem sair. Aí o cara virou a câmera pra gente. Com flash. Aí fez. Aí eu. Não sabia nem que era. Continuou andando. Enfim. Depois disso. Depois de muito trabalho. Larissa tava de um lado. A tarde do outro. A gente se encontrou. E a gente passou o final do show. Tipo. Tudo junto. Eu encontrei com Isabela também. Com a mãe dela. A gente se abraçava. Encontrei o Henrique Castelli. Ele entrou fora e tal. Que homem. Maravilhoso. Eu vi agora uma publicação dele que ele é homofóbico. Então eu fiquei muito decepcionada. A pessoa pensa que eu não teria de dar uma foto. Manso. Quando começou o show eu me despedi dela. Da Larissa. Ou da Isabela. Da Larissa né. Da mãe da Isabela. E foi embora. Caramba. Eu não queria soltar nenhuma das duas. Sério. Eu fomei muito conhecê-la. Porque é muito difícil pra mim. Porque as minhas amizades virtuais já simbam uma conexão muito grande. Então eu fiquei. Caramba. Deixa eu te levar na mala. Sabe. E ele. Não. Eu não. Você não vai voltar. Você vai ficar lá. Morando no meu quarto. Ai meu Deus. Priscila. Para de chorar. Enfim. Ai eu fui. Peguei o ônibus de volta. E eu tava muito frustrada. Porque eu não ia ter tempo de visitar o Rio. Não ia pra Copacabana. Essas coisas. Só que eu parei. No lugar do Copacabana. Porque eu guardei. E eu fiquei. Driving at 90 down those country lanes. Singing to tiny dancer and time. You make me feel. And it's real. And we watch the sunset. Over the castle on the hill. No.